Seguinte, rapaziada. Contra Returns. É o nome da fera, mano. Esse joguinho aqui, eu tava doido pra jogar ele realmente, de verdade. E, graças agora a um patrocínio god da Level Up Games, vamos tá unindo o útil, o agradável e trazendo aqui, mano. Pra dar uma jogadinha, fechar, chamar vocês pra jogar junto, porque vai ter mais, vamos ver aqui como é que tá, né? Porque eu já tinha olhado por fora. Tô falando pra vocês, eu conhecia o bagulho. Pô, e o Contra, eu joguei pra caramba. Entrega um pouquinho aí a idade aí, né? Mas, tenho que dizer que é do meu tempo. Jogava muito com os vizinhos lá, com meus irmãos também. No Myron Mars, no DynaVision, né? Acho que era esse o nome, mano. Vem, 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 vem pra live. Ei, você aí que quer me dar aquela moral, mas não sabe como. Compre as nossas camisetas, porque assim você vai tá ajudando e ainda vai ficar no estilo, hein? Link aí na descrição. Mas, agora, tem aqui pra celular. Eu no PC tô jogando no emulador, mas tem pra celular. Rodem tudo, vem com nós pra jogar junto, que eu vou tá iniciando aqui nesse vídeo, mas depois vamos tá trazendo mais conteúdos também, mano. Eu tenho certeza que eu vou curtir pra caramba. Espero que vocês também, daí, junta com nós e tal. Porque esse aqui é o classicão que eu já gosto muito, mas que vai tá com as modernidades, parceiro. De, por exemplo, mecânicas de RPG online. Caramba, que cena é bonita, hein, filho? É, né? Ih, trava na pose. Portuguêsão, né? Full em português, mano. Então, tem umas mecânicas muito da hora. E, por exemplo, se você não gosta de... Né? Não gosta de contra. Ou nem questão de não gostar, nem conhecer, né? É algo que te atrai só por isso. Vamos lá, essa parte que eu vou dar uma pulada aqui, que eu quero mostrar a fazezinha, mano. Deixa eu ver. Agora, vamos começar na primeira aqui, ó. Que essa aqui é a... Essa é a parada. Aqui já vai dar uns fragmentos de personagem, uns itenzinhos, né? Enfim, mecânicas de RPG. Ah, meu personagem, tem vários ali, né, mano? Olha, é disso aqui que eu tô falando, mano. Mas, você pode ver esse jogo aqui também como, por exemplo, tipo um Grand Chase, tá ligado? Um RPGzinho, 2D, né? Visão lateral ali, que, pô, tem PVP, tem missões que dá pra fazer junto. É, é, eventos ali contra chefe. Mano, tem muito modo de jogo diferente aqui também. Nossa, agora eu lembrei como é que tava a... A evocação, mano. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. E ele, moleque? Olha o tirozinho, ó. Que eu vou tentar ficar ligado. Porque no... O contra-class... Era de fissão, né? Aqui, a gente não toma um tiro e morre. Home. E dá pra ver ali já que eu tenho pro granada, tenho... As skills do personagem... Que isso? Não apanhei, mano. Que milagre. Uh, uh, uh. Tá, tá consegui. Consegui mais ou menos aqui, né? Taca lá embaixo a granadinha. Ah, eu matei já. Aqui, se eu ficar mais ou menos segurando o botão de tiro, ele vai no alvo ali que tá mais... Pô, agora aqui, né? Erramos feio, né, mano? No alvo que tá mais próximo, mas dá pra eu... Meio que... Ó, me... Mexer aqui na direção que eu quero, né? Porque às vezes tem vários inimigos da tela e você quer bater algum específico, né? Mas só de apertar aqui, ele meio que vai na direção. Ah lá, tá ensinando aqui agora, né? Então tem essas paradas. E você vê que essa aqui é a fase clássica. Só que, né? Remasterizada, recriada. Ó, bate no robôzinho. Esse boneco aqui tem a skill da granada. E essazinha aí do... Do míssel. Essa do míssel acho que dá uma recarregada assim, né? Ah lá, tem que ficar uma barrinha em volta. Toma, toma, toma. Nesse bicho gigante é hora de gastar tudo, né, mano? Vai dando tiro. Aí tem sistema de armas diferentes, personagens diferentes. Cara, que da hora. Ficou 3Dzão, remaster. E com essas novidades de RPG que vai fazer... Você querer continuar jogando, né? Pra ver o bonequinho evoluindo, ficando mais forte. Desbloqueando outros bonecos e outras armas pra ir jogando. E, pô, entrar em clã. Fazer aquele PVP. O PVP aqui parece que tem umas recompensas pesadas, mano. Então a primeira tá passada. Vamos ver o que mais que vem aqui na nossa frente. Eita, que negócio é bom, mano. Ó. Aí tutorialzinho. Aos poucos vai ensinar nas paradas, né? Porque a gente sabe que esses games tem muito botãozinho ali no menu. Mais que no começo, né? Um jogo bom, ele vai te ensinar. Ai, quem tá o gatiazinho? Olha isso aí, mano. Caramba, porque o contra clássico tinha isso também de ter uma perspectiva diferente, né? Às vezes virava aquela fazinha do corredor. Acho que eu passava mal nessa fase. Tipo, né? Passava um perrenguezinho. E aqui botaram na invocação. Que maneiro, mano. Ó, tem mais uma grátis aqui. Se eu não atira... Tá. Negócio vai, negócio vai. Ali é a animação padrão. Mas é bom que é rápido assim também, né? Tem uns games aí, mano. Que é maneiro, mas... Depois que você faz a quinta invocação, tu já, né? Não aguenta mais. E aí, quando tu pula, o ruim é que já pula a animação de todas, né? Não vai na metadinha. Ah, eu posso trocar, ó. Peguei uma melhorzinha, né? Mas com skin, pô. Se tá com skin é porque é melhor. Né? Fase 2 aqui do capítulo 1. Simbora. Ah, não dá nem pra ver, mano. Eu queria clicar nos outros bonecos ali pra ver. Mas tem, ó. Os rank A, os rank S e os nossos ali que são os B. Pô, tem uma galera pesada aqui, né, mano? Mas ali que não dá não. Mas, pô, tem um urso, tem lobo. Que maneiro, mano. Ih, caramba. Tem o Schwarzenegue aqui, meu irmão. Como é que pega? Agora precisamos do Schwarzenegue. 13 de janeiro de 2638. Caramba, 5 da manhã. Os caras acordam cedo, né? Pra ir pra guerra, né, mano? Mas, mano, agora eu preciso muito. Já sei, já sei. Taca ali a bomba ali. Musiquinha. Deixa eu ver. Caramba, tá completo mesmo. Até a musiquinha, mano. Eu curto, eu curto. Tô de bola. E eu ouvi dizer que aqui, né, já que lá no contra clássico tinha uns gameplays diferenciados, aqui eles botaram também. E o PVP, hein? Se eu não me engano, o PVP aqui eu acho que fica equilibrado, né? Que é isso? Que robôzão é esse, mano? Vou destruí-lo ou vou pilotá-lo? Agora aqui vai ser doideira, né? Ó, 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 ó. Foge do tiro. Calma. Nessa parte aqui, eu acho que eu tinha visto um tempo atrás o Peter do Ei Nerd passando sufoco. Mas porque, né, senhor de idade já, né, mano? A gente aqui que é mais jovem, passa rapidinho, cara, uma metade da vida. Calma aí que tem que prestar atenção aqui. Bomba. Esquivei. Destruir. Acabou? Ai, meu Deus, tem mais. Toma. Toma. Atira, 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 atira. Taquei ele a bomba. Mas quase morri. Tá bom, né? Porque meio que a graça do contra clássico também era a dificuldade. Assim, eu era pequenininha, né? Então zerar sem nenhum tipo de truque, confesso que eu não conseguia, mano. Não conseguia. Você e ser da época do contra falarem pra nós. Eu entrei no robô, mano, quebrei a parede. Caramba, já que quebrar a quarta parede. Mas destruir, sair voando. Aí é diferente, hein? Tu zerava o contra aí, mano. Igual a galera, né? Que zerava os joguinhos de hardcore com uma ficha só. Pô, não era pra isso também, não, pô. Tá. Vai ensinar pra nós aqui, ó. Herói, herói. Beleza. Escolhi o meu aqui, que é o B, né? Bill Riser. Habilidades, ó. Tem a granada e tem o míssel, né? Então aprimora aqui no comecinho, né? É só por... Hum, não posso upar a outra já. Que é tutorial, tutorial. Agora já manda pra missão. É isso, a missãozinha, um tutorial. Ensina uma coisinha. É isso, muitos jogos tacam muita coisa na tua cara, né? E você tem que se virar. O que você não aprendeu, ir. Lá na frente vai ser importante e você não sabe fazer, mas... Aqui não, tá aos poucos e intercalando com a missão. É maneiro. Eu acho que no tutorial para muito o jogo, não, mano. Tá vindo as naves ali, mas eu tô destruindo, mano. Tá? Porque talvez, né? Se deixar muito, vai dar ruim. E tá aqui já uns gameplays diferenciados, né, mano? Rolando uma nave. Jogo de navinha, correndo muito. Uia, mano. Aqui, no caso, me lembrou. Acho que não tem tanto a ver, mas pra mim me lembrou um pouquinho mais o... A minha referência de robozão azul é Mega XLR, velho. Tá ligado? O robozão que era um carro na cabeça. Ih, chegou o Bumbumbi. Ih, Bumbumbi. Vai rodar, Bumbumbi. Na real, tá mais pra... Toma esse. Toma esse. Ah, esse aqui, ó. Tá? Quando acabar esse radugas gigante. Toma míssil pra caramba, Bumbumbi. Acima de mim, pra você. Tá maluco? Vou esperar encher ele agora, né? Ó, a gente gastou tanta coisa que tá morrendo já. Tá bom, pô. Nem tinha me ligado, mas esse robô tem muito míssil. Eu achei que era igual o soldadinho lá, que é só dois. Mas ele tinha uns dez. Taquei ele tudo no Bumbumbi, pô. E ele não falou nada, igual no filme mesmo. Dava mais pra robô do Titanfall aquele ali, né? É o robôzão amarelo, pô. Já era. Bumbumbi. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Opa, caixinha já, ó. Diamantes. Ih, fragmento de arma. Moedinha de ouro. Que bacana, hein, mano? Ih, o diamantezinho. Será que o diamante que eu compro no Free Fire serve aqui também? Que gode, hein? Taca ele mais missão. É isso, por que ele é uma gameplay mesmo. De bola, mano. Então já prepara aí, rapaziada. Vídeos de PVP, jogatinas na live, invocações. E o que a gente for descobrindo aqui, né? Que eu deixei pra meio que começar aqui junto com vocês. O basiquinho ali eu sabia, né? Provavelmente essas coisas aqui que estão por vir, ó. Uuu, destrói a parede e vem arma. Qual que é essa? Caraca, uma shotgun com a área gigante. Bomba. Caramba, galera, é isso aqui. Foi mal. Quando eu taco a granada, eu tenho que cantar, mano. Explode. Uuu, pulei no tiro. Nó, olhamos nessa fase também. Caramba, ainda bem que esse jogo aqui você não morre com um golpe só. Isso aqui quebra? Tá, não quebrou, ainda bem. Então talvez eu... Ó, já vamos trocar. É a mesma, talvez, né? Isso é maneiro. Porque a gente tem a arma que a gente bota no setup, mas na fase em si tem outras também, né? E se eu não me engano, tem como ir alternando armas, né? Aqui eu peguei a da fase e fiquei com ela, mas eu acho que dá pra equipar duas no boneco depois. Quando eu tiver, né? Só tem uma, né? Tipo, acho que eu tenho duas, mas é do mesmo tipo, né? Metalhadorazinha. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Toma, parou, toma. Parou, toma. Uh, huh. Parou na minha frente, quase pegou no meu pé ali, ó. Jogo, jogo. Caramba, que da hora, mano. Caminho da honra. Ah, é o passe de batalha, né, mano? Aí, aí desbloquei o Snowbear. Olha. Oh. A minha? Olha o C do contra. Ah, mano. É a shotgun que eu usei lá na fase, pô, quase. Mano do céu, que passe de temporada monstro, véi. Tá maluco? Eu uso fuzil zombolado, uso bagulho grátis. É só eu jogar que eu pego isso aqui? Que isso, pô? Bagulho god daquele? Deixa eu ver aqui. Dá pra dar uma melhorada ou usa aqui? Ah, a gente pegou ele a shotgun, né? Primeirinho já desbloqueou. Passe de temporada, né? Não é um passe de batalha, é temporada. Ah lá, tem a principal e a secundária. Maneiro. Posso vir aqui na galeria. É como quando eu pego algum novo, desbloqueio ele na coleção, né? No álbum. E o meu poder geral do bonequinho vai aumentando. Provavelmente tem missões aí que vai pedir poderes específicos. Bom, estamos com ela aqui. Está no nível 1. Vamos embora a dália até onde dá, mano. Ó, não sei no caso aqui, né? Tá show, tá show. Mano, que da hora esse começo, hein, mano? Deixou hypado pra continuar, mano. Eventos. Uhul, uhul, uhul. O que que é? Eu ia falar Stallone. Um boneco ali que eu acho que é inspirado nele, né? Mas esse aqui é o do Schwarzenegger Exterminator. Tá, talvez ali eu pego meio que esse item aqui que pede no evento, né? Mas precisa estar num nívelzinho alto, né? Vai até dia 19. Hum, será que dá tempo? Eu vou ruxar isso aqui, mano. Que era o Schwarzenegger, meu irmão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou tentar, vou tentar. Mano, jogo maneiro demais. Novamente, obrigado a Level Up por fechar com nós aqui essa parceria. Se você viu até aqui, né? Comenta aí embaixo. Bota aí vida longa ou contra. E claro, né? Vai estar aí na descrição aí o linkzinho. No comentário fixado também. Baixa o jogo. Instala. Vem jogar com nós. Vamos estar na live. Tô aqui no servidor 26, se eu não me engano. E tentar fazer um clã aqui também. A gente vai jogando junto. Que tem um negócio ali que dá pra jogar ali, ó. Equipe. Não só um PVP, né? Mas dá pra jogar os dois juntos. Porque é assim que a gente jogava também no videogame. Fora que tem muitos outros modos de jogo também. Que eu, pô, já quero sair jogando, tá? Mas esse aqui é melhor a gente terminar por aqui, né? Não vai ficar gigante. Então é isso aí, rapaziada. Fortalece ainda nossas parcerias. E espero que tenham curtido, mano. Porque eu curti demais. Tranquilo? Tô indo nessa, hein? Valeu, tamo junto. Até a próxima.